Vou fazer uns mates em dois aqui, pelo menos pra aquecer Eu acho que antes de um torneio pode ser bacana fazer um treinamento de cálculo Pelo menos a gente vai ver aqui Então vou fazer uns mates em dois aqui, vamos ver como é que tá Esse aqui é o número 1000 Esse é o treinamento que a gente tá fazendo Nas segundas-feiras, os exercícios de mate aqui Então, quem tem acompanhado fielmente aqui A gente tem feito esses exercícios de mate em dois Lembrando que exercício de mate em dois ajuda No caso aqui, eu tô fazendo como um aquecimento pro torneio Mas também ajuda a melhorar o nosso cálculo A nossa previsão de duas jogadas à frente aqui Se o mouse ajudar, né Valeu por se inscrever no grupo 1 Completando dois meses, né O Kayon174 Perguntou se eu vou fazer Vai fazer speedrun algum dia com a gente, mestre Pode ser Pode ser Eu... É, acho que essa ideia do speedrun é bacana, hein Eu tenho que até trocar ideia Tanto com o Krico quanto com o Evandro Essa parada do speedrun Eu realmente Eu já vi eles fazendo e tal, né Mas eu, pra ser sincero Eu não sei como é que funciona direito aí Eu tenho que me informar certinho disso aí Mas é uma ideia bacana Tem várias ideias que a gente pode Pode... Ué, isso aqui é mate em um, não? Que loucura Ah, não, esquece É, mate em dois, velho É, tem várias ideias bacanas que dá pra gente fazer 6C, cavalo F8 Mate de peão Vou tentar fazer aqui, tipo, no formato speedrun Pra... Pra realmente Ver como é que tá meu cálculo aqui Ó, que legal essa jogada Mate do Filidó Parece o mate do Filidó, né Caramba Olha que mate Bizarro de dois cavalos Mesma coisa, né Matezinho maroto Isso aqui é Filidózão, né Não, não é não É esse e esse Até que parece que pra mate em dois Eu tô até fazendo Deixa eu só ver como é que tá o layout Se tá... É que aqui pra mim tá meio ruim Eu tenho que ficar apertando o F11 aqui Torre toma cavalo E dama toma Mate em dois é uma das Opa Esse aqui É um dos principais Itens que a pessoa pode usar Pra melhorar o cálculo De duas jogadas Principalmente Mas é claro que você melhorando Teu cálculo de duas jogadas Fica fácil de você melhorar O teu cálculo de De mais jogadas, né Eita Fiz burrada aqui Ah não Nossa Foi sem querer esse aqui Eu pensei que ele ia jogar uma coisa Jogou outra Mas Cadê o Rei aqui Nossa, esse problema aqui Eu tô tão zonzo Que eu não tava nem vendo Onde tá o rei É, eu tô precisando A manteiga aqui, viu Urgente a manteiguinha Até que eu tô Tô meio lento Pra ser bem sincero, viu Já fiz isso Eu acho que É um bom alerta Aqui pro torneio Porque é um torneio Blitz A gente tem que Não gosto de tá tão lento assim não Eu queria tá com o pensamento Mais Rápido Tô meio lento Acho que Sei lá Ahn Não sei Vamos ver Vamos ver Ainda não começou o torneio Dá pra Tô fazendo bem lento Ué O mesmo exercício Ah 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 Leque Não é o mesmo exercício Ah É Pelo menos Eu acho que até agora Eu não errei nenhum Né Tem alguns que botam a gente Pra pensar Esse aqui Matinho 2 É sempre você fazer Uma estratégia De encurralar O rei adversário Torre aqui né Sofisticado Esse aqui É Acho que engrenei aqui Mas não é bom elogiar muito não Porque depois Peraí É esse né Então tô fazendo os matezinhos aqui Pra Isso aqui não é chess.com não Isso aqui é Chess base Esse é o material que eu uso Nas lives de segunda-feira Pra aquecer mesmo aqui hoje Eu tô fazendo Torneio vai ser 15 horas Perguntaram aqui Quando eu vou pra um torneio Se eu tenho algum ritual antes Exemplo Dorme Faz meditação Treina até que horas Cara Depende do torneio Velho É Tipo assim Tem torneio Certos campeonatos Que as vezes eu dou uma importância Mesmo Sei lá Porque eu curto de jogar Aqui em torneio Sei lá Exemplo Campeonato Mineiro Absoluto Eu sempre tento jogar Final do Brasileiro Sempre se eu conseguir classificar Aí são torneios mais especiais Floripa Open Nem sei se vai ter Deve ter Deve ter Até lá o mundo já voltou normal E outros e outros campeonatos Pra esses torneios Torneios pensados Eu Antes do torneio Eu sempre tento Deixar algum tipo de preparação feita Relacionada a aberturas Principalmente Sempre tento acrescentar Alguma coisa nova No meu repertório Pra sempre ter alguma coisa No gatilho Então usar ideias novas Com alguma frequência Isso é Sempre interessante Antes de partidas importantes Eu tento sempre manter Bem descansado Sabe? Tipo Dormir bem Importante Meditação Eu não faço Não deveria fazer Meus familiares Até cobram Isso de mim Tipo A capivarada Minha Não fazer meditação Mas eu acho que ajudaria Eu faço atividade física Com alguma regularidade Meio turista Mas é Eu faço taekwondo Isso eu acho que ajuda Na parte física Mas é claro Assim Quando eu estou no torneio Eu não vou correr Sei lá Dez quilômetros Entende? Por exemplo Eu não vou fazer Sei lá Mil flexões Porque aí também Eu vou ficar bem desgastado Então eu deixo bem de boa Torneio aqui é de blitz Viu? Clear sailor Certa resposta Então assim O segredo é manter sempre A energia física e mental Equilibrada Concentração Não tem nenhum estresse Antes da rodada Das partidas decisivas E assim É aquela história Por mais que a pessoa Queira estudar em cima da hora Igual aquela Aquela atitude típica Que as pessoas tem Estudar antes da prova Tá, isso aí eu faço De vez em quando Sabe? Fazer uma preparação Antes de uma partida E tal Às vezes até os minutos finais Antes de chegar A partida, né? Já tem várias vezes Que eu fiz isso Outros jogadores Também o fazem Mas é aquele negócio Você tem que lembrar Que a preparação Geralmente para um torneio Ela não é feita no dia Ou no dia anterior É feita assim Ao longo da vida, né? Então Às vezes a gente vai bem No campeonato Não é pelo que a gente Fez na semana Claro que isso ajuda Mas é pelo que a gente Fez no ano Entendeu? Pelo que a gente fez Nos anos anteriores Tipo assim O Usain Bolt lá Bateu o recorde Aqueles recordes mundiais Lá nos 100 metros Não é pelo que ele fez Naqueles 10 segundos lá Ou no que ele fez no dia Não é o alongamento Que ele fez ali na hora Entendeu? É o treinamento Da vida inteira dele E aí, claro Ele decide lá Em 10 segundos É assim Entendeu? Se a gente ver Em qualquer esporte Porque às vezes A gente vê assim Ah não Mas o cara lá Fez um treinamento Mega diferenciado Ali na véspera Do campeonato E tal E é isso que fez ele ganhar Cara, não sei Se é bem assim Esse tipo de milagre Sabe? É Eu acho que Geralmente são coisas Mais Longo prazo Entendeu? É O controle de tilt É uma boa Eu tento Eu tento controlar o tilt É difícil Mas assim Torneio de xadrez Mesmo sendo um esporte Da mente Ele está totalmente Relacionado A parte Física também Claro que é o mental Mas assim O físico É Nossa Olha esse O físico Manda Aliás A gente Não tem como A gente Separar Mente E corpo As duas coisas Estão relacionadas Então assim É Se você quer jogar Bem em xadrez Uma competição Específica Você tem que dormir bem Você tem que se alimentar bem Você tem que tentar Não estressar Antes Principalmente Porque as vezes Já vai rolar o estresse Durante a partida Aí você ainda vai Ficar estressado Antes da partida Aí não dá Então é Entrar com a mente Isen Entendeu? De boa Que as coisas fluem Lembrando O resultado No torneio Ele é fruto Do seu treinamento Ao longo da vida Não é do seu treinamento Ali no dia Ou na semana Ou na última hora Entende? Esse que é o ponto Olha que mate bacana Até que agora Parece que eu engrenei Aqui nos mates Mas é bom Não elogiar muito Se não Entrega lasanha Aí Só foi eu falar Só foi eu falar Olha esse aqui Cheque de cavalo Cheque de torno Aqui eu estou fazendo Até nem estou explicando Tanto aqui O que está se passando Mas é Só para fazer Um aquecimento Aqui de cálculo Antes do torneio Que começa daqui a pouco Eu acho que isso ajuda Mate do filidol Então mas lembrando Que esse material Que eu estou fazendo Aqui agora É o material Que a gente usa Na live de segunda Sobre cálculo Sobre exercícios De mate Vários É o material Que geralmente Ele trabalha Com padrões De mate Em dois Aqui no caso Que é os que eu estou fazendo Não é nada Não é nada Eu já acabei De fazer 50 exercícios De mate Comecei no mil Estou no mil e cinquenta Eu estou achando Que é a dama B7 Mas eu estou meio inseguro Dama B7 Ele toma aqui Né Caramba Nossa senhora Não Isso aqui é surreal Né Nossa Tem uns exercícios Que realmente São animais Né Esse exercício Ali anterior Realmente Cinematográfico Né Meu Deus do céu E esse aqui Acho que é cheque Né E cheque aqui Né Exatamente Ah Matinho dois Cheque Tá Cheque de bispo Ah Errei O primeiro que eu errei É dama Toma H7 Capivara Isso é capivara Rapaz Primeiro que eu errei Do dia Não é pior que depois Que eu joguei Que eu vi A burrada Que eu fiz Esse aqui Me parece Dama F5 E cavalo F6 Que eu tenho Eu forço ele A ocupar a casa F5 E dois Se mate Entendeu Isso aqui É o Eu tô usando O programa Chess Base É E baseado No livro Do Polgar 5.364 Problemas É o material Que a gente tem Usado Nas segundas Feiras Eu adoraria Jogar a dama Toma Cavalo Mas Ei Toma E Como que eu dou Mate Isso Bem Ou ele joga P2 Será que eu tô Moscando Aqui Algum item O máximo que eu tô Vendo aqui É mate Tipo Em 4 Jogadas Não tô Não tô vendo Esse aqui Mubut É um Programa de Moderação Automática Perguntar Perguntar Aqui Molina Entre os Gems Quais partidos Você mais Preparou Porque alguns Jogam linhas Parecidas E quais Você busca Mais E quais Gems Você se dá Muito bem Sempre Mesmo Com empates E vitória Melhor Então Isso eu expliquei Anteriormente Eu já joguei Contra Praticamente Todos eles Que estão Num torneio Várias Vezes Inclusive Alguns Ali Alguns Eu tenho Score Bom Outros Eu tenho Score Ru Outros Eu tenho Score Equilibrado Entendeu Preparação A gente faz Contra Todos Para esse Torneio Especificamente Eu não Fiz nada Muito Especial É Apenas Revi O que Geralmente Eu jogo E como Nossa Esse problema Aqui Tá Cabulosíssimo Tá Difícil Esse Aqui Alguém Tem Alguma Idéia Desse Aqui Rapaz Eu não Tô Vendo Mate Em 2 Aqui Será Que É Porque Esse Exercício Às Vezes Tem Alguns Problemas Bugados Tipo Às Vezes É Mate Em 2 Mas Na Verdade É Em 1 Ele Coloca Como Mate Em 2 Às Vezes É Mate Em 3 É Assim Um Outro Exercício Tá Errado Esse Aqui Eu Tô Vendo Só Mate Ó Dama Toma F5 Rei Toma BISB1 C2 BISB1 C2 Torre D3 BISB1 D3 Mate É A única Coisa Que Eu Consigo Ver Aqui Certa Resposta Silvio Santos Falou Que Eu Tô Certo O Problema É Que O Exercício É Mate Em 2 Ah Eu Só Consigo Ver Isso Aqui Eu Acho Que Era Bug Acho Que Esse Exercício Ele Vendo Essa Ideia Procurei Mate 2 Aqui Não Encontrei Eu Acho Que Era Bug Mesmo Às Vez Está Bug Então Pessoal Só Para Avisar É Eu Tornéi Daqui A Pouco Daqui A Pouco Daqui A Pouco Eu Acho Que O Crico Deve Entrar 12 30 Não Sei Qual Que O Horário Que O Crico Entra E E Daí Vai Ter O Tornei Da Clio Então Tô Só Fazendo Um Aquecimento Zinho Aqui De Boa Esse Aqui Qual É Adoraria Jogar Torre F4 E Por Que Eu Não Vou Jogar Torre F4 É Que Esse Mate 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 4 Aí Me Bagunçou Né Pô Estou Acostumado Aqui Fazer Mate 2 E Me Por Exemplo Pra Esse Aqui Bacana É Eu Tô Fazendo Um Aquecimento Ué Esse Exercício Já Aconteceu Já Aconteceu Um Bem Parecido Com Esse Que Loucura Essa Eu Tô Fazendo Um Aquecimento Tático Aqui Pro Torneio Já Que Começa Daqui A Pouco Né É Bom Não Digamos Se Desgastar Muito Entende É Fazer Uma Coisa Mais Light Aqui É Muito Melhor Que Sei Lá Ficar Jogando Trocentas Partidas Entendeu E Esse Aqui Bacaninha Esse Esse Ali Dá Pra Acontecer Numa Partida Né Dama G5 Esse Aqui Também É Esse Aqui Não Vai Acontecer Muito Porque Aquele Rake Que Ele Tá Fazendo Ali Opa Opa Não 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 Ah É Isso Mesmo Ele Toma Cavalo H6 Mate É Isso Eu Eu Tinha Pensado Nessa De Abortendo Sei Por Que Entrega Dama E Mate Em F6 Até Que Eu Tô Fazendo Rapidinho Aqui Esse Aqui Esse Qual É Rapaz Esse Esse Aqui Ah O Cricol É 15 Mas Ele Deve Conectar Antes Sim Eu Vou Tomar Um Café Com Certeza Cara Uma Coisa Vocês Podem Ter Certeza Não Precisa Sugerir Mineiro Tomar Café Cara Você Sugerir Mineiro Tomar Café E Comer Pão De Queijo É Uma Coisa Super Desnecessária Porque Ele Vai Fazer Isso Várias Vezes Esse Aqui É Cavalo Tom F6 Acertei Ué Tá Dando Duas Respostas Certa Resposta Aliás Esse Aqui É Mate 1 Agora Minha cabeça Explodiu Aqui Explodiu Minha cabeça Aqui Era Mate 1 É Bugou Aqui O negócio É Que Tava Focado Em Mate 2 E Tinha Mate 1 É Porque Pô Eu Chess Base Colabora Joguei Né Ou é Mate 2 Ou é Mate 2 Não Vai Ficar Me Fazendo Pegadinha Do Malandro Não Se é Para Resolver Mate 2 Ué Mas o que eu joguei É Mate É Mate Também Ah Esse Chess Base Tá de Brincadeira Comigo O que eu joguei É Mate Eu jogaria Dama G6 E Dama H7 São Farrão Né Vou Falar Para o Chess Base Seca Pivara Rapaz Esse Aqui É Esse E Esse Perguntaram Para quem Que eu Estou Torcendo No Torneio Cara Torcendo Para Min É Isso Agora Se Quando Eu For Eliminado Torneio Se É Que Eu Vou Ser Eliminado Seja Lá Que Horas Aí Eu Posso Ver Outra Pessoa Para Começa De Conversa Estou Sempre Para Min Na Verdade É Assim Vamos Vamos Falar Então Assim No Grupo A Estou Torcendo Para Mim No Grupo B Estou Torcendo Quintiliano Vou Torcer Para Os M.I. Se Darem Bem Nesse Torneio Defender A Classe Dos M.I. Valeu Pelo Follow Jockey 81 Just Transform Chess 1347 Aliás Quem Está Vendo Ainda Não Deu Follow Só Clicar No Coração Roxo Para Dar Aquela Moral Esse Material Que Eu Estou Usando É O Material Vamos Chegar No 1100 Estou No 1076 É O Material Que Eu Uso Nas Aulas De Segunda É O Combinações Famoso Livro Do Laszlo Polgar Entendeu É O Material Que Eu Que Eu Uso Nos Aulões De Segunda Feira Para Quem Não Conhece Então A Gente É Eu Já Estou Chegando No 1100 Estou No 1080 Quando Chegar É No 1100 Interrompo Aqui O Paranauê Esse Aqui É Aqui Aí Desvia O Cavalo E Mate Não É Isso É Esse Aqui É Entrega Lasanha E Mate Aqui Do Milharal Esse Aqui Entrega Lasanha E Mate Do Milharal Esse Aqui Pelo Visto É Entregar Lasanha E Mate Do Milharal Pelo Visto É A Mesma Coisa Entrega Lasanha Mate Do Milharal Seguindo A Ordem Entrega Lasanha Mate Do Milharal Entrega Lasanha Mate Do Milharal Esse Aqui É O Que O Que O Que O Que Rapaz Entrega Lasanha É E Mate Do Milho Entrega Lasanha Aonde Aqui Parece E Mate Do Milharal Tudo Aqui É Mate Em Dois Beleza Entrega Aqui Vai Tomar Dama G3 Tudo Mate Em Dois Aqui De Boa Bispo Aqui Desvia Torre Mate Em G7 1092 Sempre Tem Um Para Estragar A Festa Né Ah Entrega Lasanha Entra No Milharal Usando A Mesma Técnica Entrega Lasanha Entra No Milharal Esse Aqui Complicou Esse Aqui Mate Em Dois Deve Tá Fácil Esse Range G4 Aí Não Pode Escapar Né Caramba Que Coça Bonita Puxa Esse Aqui Entrega Lasanha E Entra No Milho Isso Aí Entrega Lasanha Entra No Milho Entrega Lasanha Entra No Milho Bem Facinho Quando A Gente Descobre O Tema O Tema Aqui É Entrega Lasanha Entra No Milho Entrega Lasanha É Esse P4 E Entra No Milho 1.098 Entrega Lasanha Entra No Milho Milho Que É Isso Que Que É Isso Rapaz O Chess Base Bugou Ele Mil E 100 Entrega Lasanha Aqui E Entra No Milho Bem Pelas Minhas Contas Eu Fiz 100 Exercício E Errei 1 2 3